E aí pessoal, aqui é Marcelo Stripoli trazendo mais um vídeo de Windows 10 para todos vocês seguidores do site MSWiki e também do canal Cello TV no YouTube. Nesse vídeo, apesar de eu estar fazendo aqui no Windows 10, ele também se aplica a outras versões do Windows, o que eu vou demonstrar aqui. E qual que é o objetivo desse vídeo aqui? É mudar o caminho padrão daquelas pastas de biblioteca do Windows. Passa meus documentos, imagens, downloads, vídeos, músicas, enfim, eu quero mudar o diretório padrão que hoje fica no C2.usuários e lá no seu perfil tem essas pastas e nós podemos mover tudo isso daí para uma outra unidade ou um outro diretório. Eu posso, por exemplo, se eu tiver um outro disco, um D2 pontos, um E2 pontos na minha máquina, eu posso direcionar o conteúdo dessa pasta para esse outro volume. Ou seja, se de repente eu tenho um problema de espaço em disco na unidade C, isso daqui pode resolver seu problema. Eu vou até mostrar aqui, quando eu falo em pasta de biblioteca do Windows, o que eu estou falando? Vou abrir aqui o explorador de arquivos, aqui do lado esquerdo são essas pastas aqui que eu estou me referindo. Vídeos, músicas, imagens, documentos, downloads, ou seja, pastas da biblioteca do Windows. E por padrão, onde que ficam essas pastas? Elas ficam nesse caminho aqui, que eu já deixei até aberto. Vou dar um zoom aqui, C2 pontos e users, ou usuários, barra o nome do seu perfil. Aí aqui você encontra todas aquelas pastas. E outra maneira de você descobrir isso, clicando com o botão direito em cima da pasta, por exemplo, aqui em downloads, vou vir em propriedades. E aí aqui eu tenho o local. E dentro de local, eu tenho aqui o caminho onde está apontando essa pasta de downloads. E eu posso mudar esse caminho direcionando para uma outra unidade. Assim eu evito com que a minha unidade C, de repente, fique muito cheia. Ou até mesmo se der um problema no sistema operacional, eu posso estar perdendo os arquivos que estão dentro dessas pastas. Então é interessante a gente mover isso daqui para um volume diferente de onde está o sistema operacional. E como que nós fazemos isso? Simples. Aqui mesmo nessa tela, eu tenho esse botão aqui, mover. Eu vou clicar nele. Clicando aqui, mover. Aí ele abre essa tela para eu escolher o diretório onde eu quero mover as informações e arquivos que estão nessa pasta downloads. Eu vou clicar aqui no e dois pontos. Por aqui mesmo eu já posso criar uma estrutura de diretórios. Aqui clicando em nova pasta. Vou dar um nome aqui, biblioteca. É interessante que você crie de maneira organizada para facilitar a localização do conteúdo. Biblioteca. Aí eu coloco aqui downloads. Ok. Eu quero direcionar para essa pasta. Seleciono. Observe que ele aparece aqui. E dois pontos, biblioteca, downloads. Lembrando que hoje ele está onde? Está nesse caminho aqui. C dois pontos, usuários, Marcelo. Download. Vou deixar aqui aberto e voltar aqui. Quando eu der um aplicar, vocês vão ver que os arquivos que estão aqui vão sumir. Eles vão para esse caminho aqui que eu estou apontando. Aplicar. Aí ele fala se eu desejo mover todos os conteúdos. Sim. Ok. Moveu. Vocês viram que saiu, né? Da pasta lá. Vou dar um ok. Observe que para mim não muda nada. Clico aqui em downloads. Abriu normalmente a pasta downloads. Só que por trás dessa pasta ele está chamando um caminho. Tem um atalho por trás dessa pasta. E aí clicando com o botão direito e vim aqui em propriedades. Eu vou vim aqui em local. E eu tenho aqui o meu novo caminho já apontado. O que muitas pessoas fazem quando a unidade C está cheia? Ela vem aqui, copia todos os arquivos e move para uma pasta. Talvez essa alternativa que eu estou mostrando para vocês aqui seja até melhor. É mais simples de fazer. Inclusive você já muda o apontamento padrão do diretório downloads, por exemplo. Ou seja, sempre que você copia arquivos para dentro dessas pastas, você não vai estar consumindo espaço no seu C dois pontos. Você vai estar consumindo na outra unidade que você apontou aqui. E agora se eu for aqui no E dois pontos, biblioteca, downloads, está aqui todos os arquivos. Aí eu faço isso, por exemplo, para documentos. Posso fazer o mesmo procedimento, botão direito, propriedades, venho aqui em local. Clico em mover. Aí eu já tenho aqui a pasta biblioteca e crio agora uma chamada documentos. Clico em selecionar. Aplico. Confirmo. Vai iniciar a movimentação dos arquivos. Já foi, porque tem poucos arquivos. Agora vamos abrir lá o E dois pontos. Biblioteca, documentos. Olha os arquivos aqui. E aí vamos conferir aqui com o botão direito, propriedades, local. E dois pontos, biblioteca, documentos. Faço isso também com imagens. Mudo aqui, mover. Mesmo procedimento, tá pessoal? Não vou fazer para todos ali, para não ficar extenso o vídeo, mas vocês vão seguir exatamente esse procedimento para todos os outros. Aqui imagens também, ó. Então já tenho esses três aqui apontando para a minha unidade E dois pontos. Aqui imagens. Estão aqui as imagens, tá? Agora se eu for lá no C dois pontos, usuários, Marcelo, aí eu vou vir aqui, por exemplo, imagens. Tá vendo? Não tem aqui. Downloads também não está aqui. Documentos também não está aqui. Ele moveu tudo para aquela unidade E. As pastas de bibliotecas. Consigo fazer isso aqui também para a área de trabalho, vídeos, músicas, enfim, para todos os diretórios de biblioteca que aparecem aqui para vocês, tá? Então é uma dica muito boa para você ter os seus arquivos de biblioteca centralizados em um diretório diferente do sistema operacional. Isso daí para a questão de segurança de dados, evitar com que você perca dados importantes. Isso daí é muito bom. E também para, de repente, você resolver um problema de espaço em disco na unidade C, onde geralmente nós costumamos salvar aí músicas, vídeos, downloads, tudo dentro dessa pasta. E, por padrão, ela está consumindo o quê? A unidade C. Então aqui é uma solução para você resolver esses dois tipos aí de problemas e se prevenir, de repente, contra algum problema que venha a acontecer no seu sistema operacional. Então é isso, senhores e senhoras. é o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, tudo de bom e até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter visto o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a assistir outros vídeos do canal e também ver os artigos que eu publico via texto no site msweek.com.br Espero que todo o conteúdo que eu disponibilizo possa ajudar você no dia a dia e também agregar mais conhecimento. Ok? Muito obrigado e até a próxima.